Pega a boca Ela se impressiona até no meu jeito de andar Do favela do taco pataco E a curta é descalço Hoje ela me vê no toque do novo jacá Mete o substão no penteado E o sítio malangria Ela se impressiona até no meu jeito de andar Do favela do taco pataco E a curta é descalço Hoje ela me vê no toque do novo jacá Hoje ela me vê no toque do novo jacá Dinheiro é foda, mexe com o pente fraca Tem vários que perdem amizade até o instante Tem vários blocos que descem na minha quebrada Que agora quer ser amigo e eu quero bem longe Lembro de quando eu andava bem curou De vez em quando eu dava multa no botão Mas tudo que sempre tinha dinheiro no poço Passava na minha frente e não apertava a minha mão Poupa no tempo, tirou esse louco mundo E agora o menor que não anda mais sujo Joguei na cara daqueles com seus amigos Que não pulava na banca quando eu postava fundo Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio, eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magueira, eu tô com a minha mão Papo de visão, papo de visão Se eu tô com o bolso cheio, eles me chamam de irmão Papo de visão, papo de visão Mas se a vaca tiver magueira, eu tô com a minha mão A gente são produções, condizila, conexão Aí família, aguardem essa música, certo? Ó Tô vivendo no mundo da lua Mas minha vida continua Mesmo com todos os problemas Só mais um maluqueiro na luta Cada um faz a sua Siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura das cem Através desse dom que Deus me deu Fala dor, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e grau De clãs alfim sem placa na quebrada Fala dor, passa mal Mas com nós eles não manada Que é só bololo e grau De clãs alfim sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação porta-voz das quebradas E vem que vem Fala dor, passa mal O netição daquele jeitão MC Ramona Voz Presidente Santa Catarina, Balneário Camboriú Forte abraço família, tamo junto